E olha só, as polícias civis de todos os estados e também do Distrito Federal realizam hoje uma grande operação nacional, é a PC-27. A ação cumpre mandados de busca, prisão e apreensão. Em Rio Preto, por exemplo, um homem foi preso por estupro de vulnerável e um suspeito de pedofilia foi ouvido pela polícia. Fernanda Marion está na Seccional e ao vivo tem os detalhes. Fernanda, na prévia, nos números parciais, quantas pessoas foram presas hoje? Bom dia. Bom dia para você, Casa Grande, bom dia para todo mundo. Os dados foram atualizados nesse minuto. Sete pessoas foram presas aqui em Rio Preto, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos e a gente já tem aí um total de 48 mandados diligenciados. O que isso significa é que os policiais foram até os endereços, mas os alvos não foram encontrados. Isso tudo de um total de 55 mandados expedidos aqui para a região de Rio Preto. Como você disse, um homem foi preso por estupro de vulnerável. A informação é que a gente tem que um total de três homens aí, três presos, é por causa desse crime, de crime sexual. E eu vou conversar agora com o doutor Alexandre Del Nero Aridi, que é o assistente aqui da Seccional. Bom dia para você, doutor. Além dessas prisões, houve ainda também a diligência, a investigação de um caso de pornografia infantil também, né? Sim, dentre esses mandados que nós levantamos acerca de vários crimes de impacto, havia também de pornografia infantil. No entanto, haviam também mandados de busca expedidos, né? E nós cumprimos um mandado de busca sobre pornografia infantil, onde, embora não tenham sido detectadas imagens na vistoria em loco que nós fizemos, nós procedemos à apreensão dos equipamentos, a apresentação na delegacia para a elaboração do boletim de ocorrência e, em seguida, a liberação do indivíduo para que ele seja investigado em liberdade. Não foi encontrado num primeiro momento material de pornografia infantil, mas os computadores dele vão ser periciados com mais profundidade. Exatamente. O que acontece é que a polícia tem técnicos capazes de vistoriar no local, né? Mas, muitas vezes, precisam de algum tipo de tecnologia que nós não ainda dispomos. Então, aí, a gente faz a apreensão, apresenta para a perícia, a perícia, usando essas tecnologias, consegue fazer uma análise mais aprofundada dos arquivos visando o encontro desse tipo de cena, vídeos ou fotos envolvendo criança e adolescente. Não pode ser que ele seja preso futuramente? Pode ser. Doutora, a gente percebeu que, durante toda a manhã ainda, os policiais estão na rua empenhados para cumprir esses mandatos. Queria saber do senhor a importância desse tipo de operação, principalmente, visando a prisão de criminosos que cometeram crimes gravíssimos aí na sociedade. Sem dúvida. A seleção dos mandatos foi baseada, realmente, na natureza do crime praticado. Então, nós temos homicídio, nós temos extorsão, estupro, estupro de vulnerável, pornografia infantil, que são crimes que ou têm a pena alta, ou, então, eles geram impacto social. Infelizmente, ainda, o crime de pornografia infantil tem uma pena pequena, vamos dizer assim, e que não demonstra a gravidade do crime, mas é um crime que causa muito impacto, assim como os crimes de violência doméstica, que ainda também tem a pena mais exígua um pouco, porém, causam muito impacto. Então, esses crimes foram alvos, ou estão sendo alvos dessa operação. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. A gente tem dados também com relação à região de Aracatuba. Foram quatro presos, dois por tráfico de drogas, um por pensão alimentícia e também um por lesão corporal. Em Presidente Prudente, a gente já tem um total de 39 presos e aí três adolescentes apreendidos. Essa operação continua, ainda está em andamento, então, a gente pode voltar a qualquer momento com a atualização desses dados, Casa Grande. Combinado, Fernanda. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.